Economia no Contexto Certo Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News Bem-vindos a mais um Cestouro O resumo da Semana Econômica no Contexto Certo E nesta semana o Brasil brilhou de novo E mais uma vez se descolou do mau humor global O que está fazendo a bolsa subir por aqui é o fluxo de capital estrangeiro entrando na nossa bolsa É isso que está dando suporte aos ativos brasileiros O gringo está comprando A bolsa ainda é considerada barata em dólar depois da queda forte no fim do ano passado A verdade é que eu estou até um pouco angustiado A bolsa do Brasil está muito melhor do que os outros países nesse comecinho de ano O real está com o melhor desempenho do mundo em 2022 Será que esse dinheiro não é o que eles chamam de smart money, dinheiro rápido Que entra rápido, mas também pode sair rápido se a bolsa subir muito? Bom, tomara que não Vamos ver E a gente teve outras duas boas notícias em relação à economia nesta semana O setor de serviços cresceu 1,4% em dezembro Muito bem, vai, tourinho Bem acima da alta de 0,6% que era esperada E as vendas no varejo encolheram menos do que o previsto Nós vendemos menos 0,1% ante uma queda esperada de 0,6% Vai, tourinho Isso aí é força, tourinho, né? Força, tourinho Bom, as falas de dirigentes dos bancos centrais também mexeram muito no mercado financeiro esta semana Mas o destaque da semana foi o encontro do presidente russo e o francês O presidente russo Vladimir Putin e o francês Emmanuel Macron Eles sentaram nas pontas de uma mesa gigantesca, nós já vamos ver Foi capa de simplesmente todos os jornais do Brasil e do mundo, né? Era um distanciamento pela pandemia ou era uma demonstração de poder? Bom, e vamos pro Ibovespa, cinco dias, pra ver como ele fechou esta semana, né? Segunda-feira andou de lado, terça-feira caiu, depois só subiu E hoje, né? Tá terminando com 1,30% de alta aos 113.700 pontos Mais ou menos, tava melhor, mas agora acabou Nos Estados Unidos, às quatro da tarde, disse Pouquinho antes das quatro, cinco para as quatro Diz que a Rússia pode realmente invadir a Ucrânia na semana que vem Aí as bolsas do mundo inteiro deram uma queda forte A bolsa brasileira que tá descolando não aguentou essa notícia e caiu um pouquinho O mesmo aconteceu com o dólar Joga o dólar! O dólar tá terminando com 1,80% de queda Mas tava bem melhor, deu uma rasgada pra cima aqui Quando os Estados Unidos avisou que a Ucrânia pode ser invadida pela Rússia na semana que vem O dólar tá terminando na casa dos R$ 5,23 com 1,80 de queda E vamos pros pontos que eu separei pro nosso sextono de hoje O primeiro e mais importante, quem enxerrou boas atenções essa semana Foi o diretor de política monetária Bruno Serra e a Atadu Copom Que teve uma virada agressiva O comitê de juros do Banco Central e o diretor de política monetária, como eu disse, o Bruno Serra Foram o centro das atenções esta semana com as suas posturas mais duras Bem mais duras contra a inflação, bem mais duras do que antes Mesmo depois da taxa Selic ter saído de 2% em março do ano passado pra 10,75% Agora, né, janeiro foi a última alta de 1,5% O Banco Central ainda não está satisfeito e continua preocupado corretamente com a inflação Agora, eles estão vendo mais ajustes à frente Ajustes no plural, veio com S na Atadu Copom Ou seja, quem tava achando que o Banco Central ia parar de subir os juros em março Pra tirar o cavalinho da chuva Aliás, na curva de juros da BMF está precificada a probabilidade de alta de juros de 1% na reunião de março De 0,5% na reunião de maio e de 0,25% na de junho O senhor Bruno Serra também não poupou esforços pra mostrar que a Selic vai subir além de março Como o mercado está precificando na curva futura Com isso, vários bancos como UBS, Itaú, JP Morgan, Bank of America Todos passaram a ver a Selic acima de 12% em 2022 E, aliás, o pessoal tá começando a esquecer a ideia de que a taxa de juros pode cair ainda esse ano Acho que vai ficar só pro ano que vem, se Deus quiser Eles estão querendo levar o juros pra um terreno ainda mais contracionista Mais juros, os juros mais altos, né? Significa financiamento mais caro O pessoal toma menos crédito A bolsa fica menos atrativa O risco fica muito caro Ou você prefere deixar Você tá pagando 15% no banco Pra que você vai tomar o risco de investir Montar um negócio ou comprar uma ação que pode arrefecer? Né? Bom, mas isso também pode significar Dólar mais barato Porque os estrangeiros querem aplicar no nosso título de renda fixa Segundo ponto do nosso sextouro de hoje Emmanuel Macron e Vladimir Putin na mesa gigante A tensão entre a Rússia e a Ucrânia Continuou sendo um dos focos de atenção desta semana E vai ser semana que vem Acabou as quatro da tarde, cinco pras quatro Hoje acabou dos Estados Unidos, como eu disse A não ser que talvez a Rússia invada a Ucrânia Derrubou as bolsas do mundo inteiro E fez o dólar subir frente a quase todas as moedas do mundo Bom, semana que vem vai ser igual Mas foi o encontro entre o presidente da França, Emmanuel Macron E o presidente russo, Vladimir Putin Que ganhou as manchetes de todos os jornais do planeta Aqui saiu capa da Folha, Valor, Estadão, Globo Virou meme Uma vez que os internautas fizeram piada dos dois sentados A seis metros um do outro Numa mesa de reuniões vazia Sim, essa mesa aqui atrás de mim, branca Com esses pés adornados, cinco metros um do outro A pergunta, o destaque, a dúvida é a seguinte Será que isso aqui é pra proteger do Covid? Ou foi uma demonstração de poder dos russos? Do Vladimir Putin? Bah, depois da reunião, o Macron sinalizou Que pode haver um recuo dos países E as negociações diplomáticas podem avançar Isso trouxe alívio ao mercado Já hoje, como eu disse, os Estados Unidos Dizem que pode ser o ataque semana que vem Terceiro ponto do nosso sextouro de hoje Dirigentes do Fed Bah, por outro lado A gente teve os dirigentes do Banco Central Americano Federal Reserve Jogando gasolina na fogueira A principal declaração Foi de um diretor muito importante Um dirigente muito importante Chamado James Bullard Que disse que espera haver A alta de juros de pelo menos 1% até julho São as próximas três reuniões E disse que apoia a alta de 0,5% percentual Na reunião de março Que eu vou estar lá nos Estados Unidos pra ver Se o Federal Reserve subiu juros em 50 bips Vai ser a maior alta dos juros americanos Em 20 anos Bom, vamos ver Quarto ponto Lagarde Christine Lagarde A chiquíssima presidente do Banco Central Americano Europeu, desculpe Tá espreguiçando Mas ainda não acordou Não acordou direito A presidente do Banco Central Europeu Falou muito sobre inflação esta semana Parece que ela tá querendo acordar Pro problema dos preços altos Ela negou, porém Um aperto monetário mais forte por lá Lá nos juros Ela não quer subir os juros com força Ela disse que se subir os juros A recuperação da economia da zona do euro Pode fraquejar muito E o emprego pode ficar comprometido Mesmo depois da Europa ter registrado A maior inflação da história em janeiro Foi recorde da inflação na zona do euro A maior de todos os tempos Christine Lagarde Christine Lagarde Não brinca com fogo E pra semana que vem A semana que vem tá cheia de indicadores E relatórios importantes No Brasil a agenda tá fraca Mas lá fora tá bombando Vai ter a ata da última reunião de juros dos Estados Unidos Por exemplo, é muito importante Por aqui, o destaque pra mais balanços corporativos Vencimento de opções de índice e de futuros Que vai ser na quarta E na sexta-feira tem vencimento de opções sobre ações do Ibovesta A PEC dos combustíveis A tensão da Ucrânia E o financiamento da máquina pública dos Estados Unidos Vão estar no radar dos investidores E vale lembrar Sexta-feira dos Estados Unidos é véspera de feriado Segunda-feira lá, dia 21, é dia dos presidentes E as bolsas não vão abrir Então sexta pode ter mais volatilidade que o normal nas bolsas E se você se interessa pelos indicadores econômicos Que a gente cobre aqui no sextouro E como eles pressionam as marés dos mercados Como mexem na bolsa, no dólar e nos juros Invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil O curso Toro de Ouro Acesse a newcursos.com.br Use o voucher de desconto sextouro E compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes De menos de R$ 75,00 por mês N-I-U Cursos.com.br E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais O meu arroba é Arroba Pabllo Spayer Arroba Pabllo S-P-Y-E-R Gente, é isso aí Eu espero que vocês tenham um lindo fim de semana em família Vai Torinho! Vai Torinho! Economia no Contexto Certo Sisto!